A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Os familiares do senhor João Ademir da Conceição estão em tapes à procura desse familiar desaparecido há quase 10 anos. A mãe dele, dona Oracy Cardoso, fez um apelo à procura do filho que desapareceu na Feira do Livro de Porto Alegre no ano de 2006. Foi em fim de outubro, ele foi na Feira do Livro em Porto Alegre e não voltou mais. Notícia a gente sempre teve. E eu caminhei muito, muito mesmo, procurando. Mas sem sucesso, até agora. Um outro veio, ele veio a foto e disse que conhece ele, que viu ele. Mas a gente vai atrás, não era ele. E por que vocês vieram a tapes? Porque soubemos que ele estava por aqui. E foi a primeira vez que vocês receberam essa informação? Não, já é a segunda vez. A primeira vez é meu filho, esse outro veio aqui. E não encontrou? Não, não encontrou. E agora vim eu e a outra minha filha e o marido dela. Procurar ele. E estamos procurando. E se a senhora encontrasse ele hoje? Ah, leva-me embora. Quando eu encontrar ele, leva-me embora. Vou levar ele pra casa. Ele já era separado da família e morava na minha casa. Ele tem filhos? Ele tem, estão casados os filhos dele agora. Um casal de filhos que já casaram. E é separado da mulher. E os filhos também nunca mais tiveram contato com ele? Ninguém. Ninguém deles. Ninguém de nós, da família, ninguém. Essas notícias que a gente sabe, a gente vai atrás, mas não. A senhora sente bastante saudade dele? Não, a barbaridade, se não. Não gosto nem de lembrar. Nem dá pra lembrar, né? O pai dele estava falando nele. Ele estava muito doente quando ele saiu, né? E estava falando nele. Ele estava em casa nessa época. Tinha vindo do hospital dele e estava falando no filho. Que o filho podia ter ficado em casa pra ajudar a cuidar. Porque era só eu pra andar com ele pra lá e pra cá. Nos médicos. E daí ele falou bastante no filho dele e caiu morto. O pai dele caiu morto. Foi em 2009. Daí que o pai dele morreu. Se você tem alguma informação sobre o paradeiro do seu João, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 99303734 ou pelo e-mail redação arroba lagoa tv ponto com. A sua ajuda é muito importante para que essa família se reúna novamente. é muito importante. Música Música Legenda Adriana Zanotto